E para falar sobre a Sudoespo, nós estamos recebendo a partir de agora o presidente da CIVI, Eduardo Lobo, que é o nosso parceiro também. A CIVI vai estar com a gente, vamos estar juntos mais uma vez. A CIVI e TV Sucesso já inovaram, realizaram os dois únicos debates da história entre candidatos ao governo do Estado, realizados no interior do Estado. Foram realizados pela TV Sucesso e a CIVI, juntamente com o CODEV. E agora, este ano, na Sudoespo, no dia 14, ao meio-dia, também teremos o nosso debate com os candidatos à Prefeitura de Rio Verde. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Prazer estar aqui hoje, Romulo, participando do Banho de Cidade, TV Sucesso. Mais uma vez, agradeço aí o espaço para nós, da CIVI, para estarmos aqui hoje para falar um pouquinho acerca da Sudoespo. O Romulo já adiantou aí uma das nossas grandes atrações da Sudoespo, que é o debate com os candidatos à Prefeitura, que nós teremos esse ano, no dia 14 de setembro, no nosso novo espaço, onde nós temos certeza que contaremos lá com a presença de várias pessoas da sociedade rioverdense em peso e também dos nossos amigos dos municípios vizinhos e de todo o Brasil, que vêm participar dessa grande feira que é a Sudoespo. Esse ano a feira está muito mais moderna, com esse espaço novo, com um auditório também que vai ser utilizado pelas palestras do Teatro Lauro Martins. E quais são as demais novidades? Primeiro, vamos falar sobre essa mudança de local, o que ganha muito o evento. Sim, Romulo. Esse ano, pela primeira vez na história, nós não faremos a Sudoespo dentro do espaço da feira coberta ali, como tradicionalmente era feito. Esse ano nós vamos fazer a Sudoespo ao lado do Teatro Lauro Martins, ali naquele espaço do estacionamento, usando também o Teatro Lauro Martins. Então, por exemplo, o debate com os candidatos à Prefeitura vai ocorrer dentro do espaço do teatro, que é um espaço bem amplo, um espaço para 600 pessoas sentadas, 650 pessoas aborando, poltronas modernas, um espaço muito bom. A gente teve esse apoio da Prefeitura para nos ceder aquele espaço, então nós não vamos esse ano atrapalhar ali os feirantes, as atividades dos feirantes, que não precisarão deixar o local deles tradicional durante os dias de evento da Sudoespo. E, ao mesmo tempo, nós vamos estar inovando, trazendo um espaço, uma arena mais ampla, uma tenda galpão maior para acolher ali todos os nossos expositores. Nós contaremos esse ano com cerca de 180 expositores. A nossa feira Sudoespo é a maior feira multissetorial do estado de Goiás e uma das maiores do centro-oeste brasileiro. Então, nós chamamos a atenção de todas as empresas aí do nosso país, vem empresas de diversos locais do país para participar conosco. E a vantagem da Sudoespo, Romulo, nós agora que estamos chegando em fase final de comercialização de estantes, estamos lá com cerca de 15% só de estantes ainda a comercializar, é esse diferencial. É uma feira aberta para a indústria, comércio, serviço e, especialmente, para os micro e pequenos empresários, aqueles que talvez não têm condição de participar de um grande evento, têm oportunidade de participar de um grande evento, que é a Sudoespo. Então, o objetivo da feira, o objetivo principal nosso permanece, que é a geração de negócio, é a geração de prospecção ali dentro da feira para os nossos expositores. Esse ano, nós traremos muitas inovações, dentre elas, uma rodada de network, onde todos os expositores terão a oportunidade de negociarem entre si, num grande evento que nós vamos organizar dentro da feira, além de uma rodada de crédito, também que é uma inovação, esse ano na Sudoespo. Uma rodada de crédito onde os bancos vão estar ofertando crédito para as empresas que estarão ali participando, com taxas diferenciadas, com linhas de crédito diferenciadas. E o que me chama a atenção sempre da Sudoespo é a diversificação de setores, né? Esse ano também vamos ter essa diversificação, presidente? Sim, sim. Esse ano, como eu disse, indústria, comércio e serviços participando em peso. Uma notícia que eu trago até em primeira mão, que eu vou dar ela amanhã, mas já estou trazendo aqui, em primeira mão na Band, nós, esse ano, teremos um subsídio do SEBRAE para micro e pequenos empresários de 70%. Então, aquele pequeno empresário que talvez pense, ah, eu não consigo participar porque é muito caro, apesar de não ser caro, mas ele ainda vai ter 70% de subsídio do SEBRAE e vai estar pagando apenas 30% do valor do estante para estar participando da feira. Então, assim, uma grande oportunidade que vai ser anunciada amanhã. Então, você que já tem interesse em participar, que ainda não garantiu o seu espaço na feira, liga agora lá para a CIRV, entre em contato através das nossas redes sociais, do Arroba CIRV oficial, fala lá com a RAC, já para garantir o seu espaço e estar participando. Romulo, se você for fazer a conta, é muito barato para um comerciante, para uma empresa, para ter uma visibilidade. Network. Durante quatro dias de eventos, Romulo, nós temos mais de 40 mil visitantes e todos os visitantes têm que passar por todos os estandes, porque o formato da feira desse ano, nós trouxemos, é parecido com o formato lá de Bento Gonçalves, onde a pessoa, quem for visitar a feira, para chegar ao final da feira, lá na parte dos shows, do Barzinho Violão, do Festival Gastronômico, tem que passar por todos os estandes em formato de caracol. Então, visitem todos. Então, assim, a visibilidade vai ser muito grande para o expositor. A de Bento Gonçalves é uma referência, né? Lá no Rio Grande do Sul é um sucesso. Sim, sim. Nós estivemos lá em Bento Gonçalves no ano passado, trouxemos algumas inovações de lá. Em alguns pontos, nós vimos que nós estamos até à frente de Bento Gonçalves, mas uma grande feira que nos ajudou muito também na organização da nossa feira. Eu já falei em outras oportunidades, sempre que eu entrevisto o doutor Eduardo, alguém da CIV, eu gosto de trazer isso, porque a Sudoesp foi importantíssima para a minha decisão de vir para Rio Verde. Porque eu vim para Rio Verde em 2018 como responsável pelo debate entre os candidatos ao governo, né? Eu era o organizador do debate. Então, eu vim na função de organizador daquele debate. E aí veio o convite para mim ser o diretor de jornalismo da TV aqui em Rio Verde. Aquela feira, o tamanho dela e a dimensão dela me fez ver que Rio Verde tinha muitos potenciais, que eu fui descobrindo depois, confirmando tudo, né? Então, a Sudoesp já deu esse cartão de visita. Imagina para quem está ali montando o seu stand, montando a sua estrutura, colocando a sua empresa, o quanto que isso aí não é benéfico para você, empresário. Então, esse projeto aí em parceria com o Sebrae, de 70% de subsídio, com certeza vai beneficiar muitos empresários a ter essa grande oportunidade de estar na Sudoesp, porque é um referencial para qualquer empresário, qualquer comerciante, indústria também, quiser realmente mostrar a sua marca, mostrar a sua força. E outra coisa que eu gostei bastante, é que se puxar ali nos nossos arquivos lá, eu falava sempre que aqui em Rio Verde tudo vira negócio. E esse ano é o lema, né, doutor? É, o lema da feira é aqui tudo vira negócio. O Goiano tem a mania de falar esse negócio aqui, esse negócio ali. Então, a Sudoesp, aqui tudo vira negócio. Esse é o nosso lema. E é o que nós vamos lutar durante os quatro dias de eventos, para fazer com que o nosso expositor possa fazer bons negócios dentro da feira. Na última, nós geramos cerca de 70 milhões de reais em negócios, e nessa nós esperamos superar esses 70 milhões de reais, trazendo e gerando mais prospecções e mais negócios para os nossos expositores. Palestras e o Festival Barzinho e Violão, vamos ter? Sim, esse ano uma inovação também. O Festival Barzinho e Violão, além de contar com a participação dos cantores acima de 18 anos, como é tradicional, nós vamos ter o Festival Pirulito e Violão pela primeira vez na história da Sudoeste. Criançada. Onde a criançada, os adolescentes vão ter a oportunidade de se inscrever e participar, concorrer a prêmio e se destacar aí para todo o Brasil. Que bom. Participando também do Festival Barzinho e Violão. Festival Gastronômico também nós vamos ter novamente. Nós vamos ter assim, vai ser divulgado depois, uma grande grade de palestras de capacitação, tanto para os nossos expositores, como para os demais associados, empresários associados, para que possam, durante esses quatro dias de eventos, estarem participando de forma gratuita de toda a nossa grade de capacitação durante o evento. Que bacana. E no dia 14, só confirmando mais uma vez, nós teremos o debate mais uma vez, acontecer durante a Sudoespo, será lá no Teatro Lauro Martins, que vai fazer parte do Complexo da Sudoespo 2024, com os candidatos à Prefeitura de Rio Verde. Lá já serão candidatos. Nesse primeiro momento a gente trata com pré-candidatos, né, até a oficialização. Então lá já como candidatos a gente deve ter. Inclusive na reunião de hoje já foi passado isso para os representantes de cada um dos pré-candidatos sobre o nosso debate. Em breve vai acontecer também os sorteios para definição de ordem e tudo mais para o debate que vai ser realmente incrível, com uma organização muito grande, com uma estrutura gigantesca dessa super parceria de sempre da TV Sucesso Band e a Siv e Coderve. Presidente da Siv, doutor Eduardo Lobo, obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço mais uma vez, Romulo. Eu considero para nós também da Siv, que foi uma vitória fazer essa última, penúltima, né, Sudoespo, a última, né, que foi o que você esteve aqui com a gente, que decidiu vir para rever. Você é um grande jornalista, um grande amigo, que também tem feito um grande trabalho em Rio Verde. Então fica aqui externada a minha admiração pelo seu trabalho, que você continue sendo esse grande jornalista que tanto tem contribuído aí para trazer notícias para a nossa cidade, para a nossa região. Muito obrigado. Conto com a presença de todos lá na nossa Sudoespo. Conto com os empresários que ainda não fecharam seu estande, que nos procurem o mais rápido possível para que adquira seus estandes. E amanhã, Romulo, só para finalizar, nós temos a Assembleia Extraordinária, a Assembleia Ordinária da Siv, a Assembleia Anual. Nós vamos ter uma grande palestra amanhã na área de vendas. Então você, empresário, com um palestrante de renome nacional, você que ainda não fez sua inscrição, a gente te aguarda lá amanhã na Siv às 19 horas. Nós vamos estar acompanhando, inclusive, essa palestra que vai acontecer, essa Assembleia, amanhã lá na Siv. E aí, na sexta-feira, a gente mostra aqui no Bande Cidade. Obrigado pelas palavras, viu, doutor? TV Sucesso. Sua Bande em Goiás.